Eu não considero amigo quem joga cal na minha fé. Eu não considero amigo quem traz dúvida pra mim, quem traz medo pra mim. Quem nunca venceu grandes desafios quer colocar medo em você que está enfrentando um grande desafio. Veja com quem você conversa. Se você conversar com pessoas fracas, derrotadas, você perde o seu foco. Se você der ouvidos a pessoas fracas, pessoas que nunca chegaram a lugar nenhum, você também não vai chegar a lugar nenhum. Tem gente que a melhor coisa é o quê? Se distanciar, porque não tem a fé que você tem. Quem nunca venceu grandes desafios, sempre quer colocar suas frustrações em quem está enfrentando desafios. Seja surdo para palavras de derrotas. Porque quem é da fé, se anima com os desafios. Quem é da fé, não foge de desafios. Converse com pessoas que já venceram grandes desafios. Não importa se seu marido perdeu a fé, sua mulher perdeu a fé, seus familiares, seus funcionários, você não pode perder sua fé.